Olá galera, estamos aqui para um vídeo de Roblox nesse jogo, esse jogo, que eu não sei o nome dele, mas eu vou, é muito da hora, eu gostei demais quando eu joguei com meus amigos, ele é muito bom, olha, já estão vendo que ele é bom, olha como eu sou gordinho, eu sou muito gordinho, e eu tenho um carro que não funciona, uma garagem, eu moro numa garagem, eu também tenho um porão, um porão, esse jogo é muito da hora, galera, eu não sei se eu vou estar aí na descrição, porque talvez o YouTube tire, mas, é realmente muito legal, galera, é muito divertido, E o jogo tem uma atualização, tem uma cadeira, uma cadeira, é uma cadeira, muito bom, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos viajar para Townsville, não é Townsville, não é, ai, vou viajar para tal, pera aí rapidão, quero botar aqui um negócio no ar rapidão, tem alguma coisa tocando no ar, calma, calma carro config tem alguma música? é O Copperite! oul jiu-jiu-jiu? oul jiu-jiu-jiu amor Onde é que eu tô? Eu tô subindo. Meu Deus. Onde é que eu tô? Tô caindo. Onde é que eu tô? Onde é que eu vou parar, velho? Pera, eu vou reiniciar aqui rapidão o meu personagem. Iniciei aqui rapidão o jogo, né? Vamos. Bom, botamos aqui, né? Vamos ver já pra tal. Filho B. Sem ativar aqui, porque vai ter copyright, certeza, né? Levando. Vamos então. Viajei pra tal. Eu tenho meu outro carro ali. Mas vamos viajar pra tal. Vambora. Tá de noite. Morrendo de medo. Tá de noite. Né? Tá de noite. Vamos parar no limite. Mas tem um caso no limite que da rua que tá acontecendo. Vou voltar pra minha casa que eu tô com medo. Vou voltar pra casa que eu tô morrendo de medo. E eu os créditos desse vídeo vou estar dando pra Mooncase. Vou deixar o vídeo dela aqui. E os créditos vai ser pra Mooncase. Que me deu essa ideia de vídeo. Não me deu, né? Eu vi o vídeo dela e eu gostei. Então eu vou deixar o vídeo dela aqui. Pra vocês verem. É muito legal. Engraçada. Vou fechar aqui, né? Pra eu tô com medo. Chega. Esquece. Vamos chegar um pouco. Vamos chegar. Chega um pouco. Então, galera. Esse foi o vídeo. Valeu pra todos. E tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.